Muito bem, nós vamos então agora para o nosso livro Fonte Viva O texto que nós vamos estudar hoje é o de número 123 Viver em Paz E ele vem coroar aquilo que nós conversamos durante essa semana Em especial, semana passada e também um pouco dessa semana Quando nós falamos daquele estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo Lá do capítulo 13, não sabe a mão esquerda o que faz a direita E nós falávamos sobre a piedade e também sobre a beneficência Que eram os dois últimos temas estudados no estudo do Evangelho E aí nós acabamos trazendo como ponto principal Não apenas a prática da beneficência e também o uso da piedade Em situações que nós observamos na nossa vida Mas principalmente transformar essas duas grandes virtudes Naquilo que nós chamamos sempre como uma filosofia de vida Em que nós não procuramos situações Nós agimos dessa forma independente das situações E esse texto de hoje ele traz assim um coroamento daquele nosso assunto E agora, claro, falando de uma forma muito mais profunda e didática Que Emmanuel desenvolve E chama nossa atenção para isso Dando estímulo, reforçando cada vez mais esse nosso propósito De reforma interior Então a gente tem essa expressão muito utilizada e falada Com muita simplicidade E de uma forma muito vaga também Porém sem entendermos o seu real significado Que é exatamente a chamada reforma íntima Então a gente já trouxe aqui várias ilustrações Para entender como é esse processo dentro de nós Mostrando exatamente que a reforma íntima É como se fosse uma reforma de uma residência A reforma de um objeto A reforma de alguma coisa Que faça parte do nosso uso diário Então nós tiramos a sujeira Fazemos aquele polimento Depois damos um tratamento Fazemos um acabamento Então tudo isso acontece de uma forma material E dentro de nós é a mesma coisa Aqueles três passos que a gente sempre dá Primeiro, importante Importância de saber Diferenciar Aquele que é uma virtude E aquele que é uma imperfeição Depois nós procurarmos dentro de nós Esses elementos Que nós identificamos inicialmente Na teoria E depois O terceiro passo Que é o mais difícil Que é exatamente fazer ali Uma transformação Daquilo que foi identificado Transformar aquilo que se encontra Equivocado A título de imperfeição E também depois reforçar Aquilo que vem como virtude Para todos nós Então Nesse texto Viver em paz Que foi uma passagem Da segunda carta aos Coríntios Escrito por Paulo de Tarso Capítulo 13 Versículo 11 Ele fala exatamente isso Observem que no texto Que nós vamos ler Ele chama atenção Exatamente para aquilo Para o modelo de existência Que nós vamos adotar A partir desse conhecimento Que nós vamos absorvendo Então nós somos aquilo Que nós queremos ser Essa é uma Uma afirmativa Que é muito óbvia Mas assim como Reforma íntima Que também é algo Que parece ser muito fácil Ela acaba se tornando Superficial Por falta de entendimento Então quando nós falamos Nesse processo de transformação E também Que nós vivemos Do jeito que nós queremos viver Nós pensamos simplesmente Naquele impulso Que nós temos De usar o livre-arbítrio Só que o livre-arbítrio Ele demanda Responsabilidade Ele demanda Compreensão Ele demanda Entendimento Daquilo que nós queremos fazer Um objetivo Um propósito Porque nós não tomamos Simplesmente uma decisão Todas as nossas decisões Tem um propósito Eu escolho Porque eu tenho esse objetivo Então se nós Não modificarmos Os nossos objetivos Partindo do princípio De que aquilo que nós Escolhemos para nós Diz respeito A um conforto momentâneo Um prazer momentâneo Que nós estamos vivendo Aqui no mundo físico Sem nos preocuparmos Com a nossa continuidade No mundo espiritual Então as nossas decisões São para agora E esse agora Muitas vezes Ele pode É... Pode ser uma decisão Tomada em detrimento De uma... De algo Que deveria ser preservado Então nós tomamos A decisão E nós não nos preocupamos Com as consequências Então o livre-arbítrio Também é algo Extremamente valioso Para nós E que também nós Não levamos em consideração A sua real importância Toda decisão Gera uma consequência Que por sua vez É... 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 Envolta Em uma profunda responsabilidade Só que a princípio Nós não podemos Simplesmente imaginar Que todos Tomaram decisões Responsáveis No mundo todo Simplesmente pelo fato De nós começarmos A ver o mundo De uma forma diferente Então nós estamos Em contato Com uma filosofia Que desperta em nós Uma... Uma visão Mais apurada Do mundo Que nós estamos vivendo Tendo o entendimento Não mais apenas Do momento Do agora Que nós estamos vivendo Mas nós conseguimos Observar O caminho Que nós já percorremos Vemos agora A condição Que nós nos encontramos E começamos Também a projetar Para o futuro Aquilo que nos espera A partir daquilo Que nós estamos vivendo agora Então a doutrina Então a doutrina Quando ela Chama a nossa atenção Para essa ideia Da imortalidade Da alma Nós saímos Do agora E começamos a ver A nossa existência De uma forma Muito mais ampla Desde lá Desde lá do passado Mais distante Até o futuro Mais distante E percebendo sempre Que cada uma Das etapas Que nós estamos vivendo Nada mais são Nada mais é Dessa etapa Que um degrau Um degrau Que nós estamos Galgando Para essa elevação Então Temos essa oportunidade De desenvolvermos Essa visão Mais ampla A respeito da nossa vida Nos permite Então Fazer essa transformação Porque não tem aquela Preocupação Você tem a única chance De acertar Acreditando Ou não acreditando Nós sabemos Que sem trabalho Não há realização E sem essa realização Não há elevação Então nós optamos Por viver Desse modo diferenciado Só que o mundo hoje Não tem essa mesma visão De um modo geral Nós podemos nos colocar Como pessoas privilegiadas E também compreendendo Que as pessoas Estão preocupadas Com seus problemas Da realidade Seus problemas Da atualidade Os problemas Do seu dia a dia Então Aprendem Numa escola Que traz Uma visão equivocada A respeito da vida Nós falamos de Principalmente De escolas religiosas De filosofias Espiritualistas Que não trazem A mensagem adequada Fazem promessas Que não podem ser cumpridas Trazem ilusões Que fatalmente Vão acarretar Em desilusões Bastante dolorosas Vivemos uma dinâmica Do nosso mundo hoje Que acaba instigando Muito mais o medo A insegurança As preocupações Do que falar de esperança Do que falar de confiança Então Tudo isso É o que o mundo Oferece para nós hoje E como nós conversamos Naquele estudo Sobre Sobre a beneficência O mundo hoje Acabou Isso que nós vivemos hoje Essa realidade Que nós temos hoje Da forma como nós vivemos Da estrutura Da nossa família Do nosso sistema De trabalho Do sistema educacional Da forma como as pessoas Se relacionam Os valores Que hoje Nós observamos No comportamento Das pessoas Isso foi Formatado Isso foi moldado Por uma escolha natural Que nós fomos fazendo Que nós viemos fazendo Então De acordo com as nossas necessidades E de acordo com a nossa capacidade De lidar com essa necessidade Nós escolhemos então Que esse modelo Que nós vivemos hoje É o nosso modelo ideal Ainda que seja De uma forma inconsciente Nós vivemos assim Um foi agindo Uma geração Foi substituindo a outra Os impulsos foram Se manifestando As ações Foram sendo realizadas As reações Foram surgindo Então instintivamente Nós criamos Esse mundo hoje Esse modelo de vida Só que nós sabemos Que esse modelo Que nós estamos vivendo hoje É o modelo Que proporciona Para nós Infelicidade Ninguém consegue Ser feliz assim Então As escolas religiosas E filosóficas Não trazem Para nós Uma solução Fazem uma promessa Para que você Fuja desse mundo Para alcançar Aquela Aquela existência Paradisíaca Só que a realidade Que nós sabemos hoje Não é essa Você não pode Fugir daquilo Que você ajudou A construir Se hoje Nós ajudamos Colocamos Uma pedra Nesse caminho Que nós estamos Calçando Nós teremos Que consertar Essa pedra Antes de sairmos Desse caminho Ninguém Ninguém Foge Daquilo Que criou Nós somos Corresponsáveis Pela criação Do nosso mundo Então não adianta Imaginar Que basta Eu ter um exercício De fé Que será o suficiente Para que eu possa Fugir Daquilo que eu construí Se você fez Você ajuda A consertar Se você começou A construir Você tem que ajudar A terminar A construir Não adianta Nós queremos Fugir Então qualquer ilusão Que traga Essa proposta É uma ilusão Que vai trazer A desilusão E a desilusão Sempre vem Recheada De muita dor Então nós Hoje conseguimos Embora Sejamos Copartícipes Dessa Grande construção Nós conseguimos Hoje entender Exatamente Qual pedra Deve ser colocada Em qual lugar Muitas vezes Temos uma dificuldade Para poder Modificar Os nossos hábitos Mas nós já sabemos O que é o certo O que é o errado Mas quando nós Olhamos para o mundo Hoje A esmagadora maioria Ainda procura Simplesmente Sobreviver Aquilo que o mundo Oferece E não mais viver E como nós Conversamos Tem uma diferença Significativa Entre você Viver no mundo E você sobreviver A esse mundo A sobrevivência Ela é feita De um modo Emergencial De um modo Impulsivo A vivência Não A vivência é racional É planejada Então nós Precisamos De fato Como diz A música Do rei É preciso saber viver E como é que O que significa Então para nós Saber viver É exatamente Estabelecer Para nós Uma ordem Das nossas escolhas Uma ordem Nas nossas decisões Nas nossas atitudes No nosso modo de pensar Nos nossos julgamentos E disso tudo Como diz o título Da mensagem De hoje Viver em paz Todo mundo Quer viver em paz Mas como nós Vamos construir Essa paz Vamos então Aqui A nossa mensagem Luiz colocou em cima A reforma íntima É muito mais difícil Se for feita Minuciosamente Luiz A gente chegou a conversar Numa outra oportunidade Que Mais ou menos A respeito Dessa ideia De querer conquistar Esse paraíso Bom dia pessoal Que chegou Todo mundo pensa assim Você hoje É o que você é Que basta Que você faça Uma pequena escolha Que a sua vida Vai se transformar E a gente sabe Que as coisas Não funcionam Dessa forma Essa transformação É uma transformação Lenta Gradual Porque ela mexe Com raízes Muito profundas Nós não podemos De uma hora Para outra Imaginar Que a nossa vida Vai mudar Miraculosamente Nós sabemos Inclusive Eu trouxe para vocês Aqui uma Uma passagem Histórica Da vida de Chico Xavier Quando foi perguntado Para ele A respeito De Adolf Hitler Vocês se lembram Perguntaram para ele Chico O que vai ser Da vida De Adolf Hitler No mundo espiritual E aí então Diz então A história Ou diz a lenda Que Emmanuel Então se aproximou E diz assim Hitler Se quiser Ele pode se transformar Numa única encarnação Então Essa afirmação É muito interessante A possibilidade Sim A possibilidade existe Mas qual é exatamente A nossa determinação A nossa capacidade De promover Uma mudança Tão profunda E tão imediata É muito pouco ainda Na nossa condição Nós ainda somos Estimulados Por instintos Por estímulos E pelo fato De sofrermos Essa influência Temos muita dificuldade De quebrar Essa resistência Nós durante muito tempo Vivemos dentro Desse sistema E não adianta A gente querer Simplesmente Ser arrancados Dele Jogar o sistema Fora E agir Como se nós Tivéssemos Num mundo Completamente diferente Que nós sequer Conhecemos Então toda Transformação Ela vem De uma forma Gradual O começo Dessa mudança Como eu falei Para vocês Como toda reforma Ela começa Com tirarmos Aquilo que é O entulho Da construção Então primeiro Nós vamos tirar Tudo aquilo Que existe Jogado na construção Jogado dentro De casa As pedras Os móveis velhos Tira tudo aquilo Que é grosseiro Depois nós vamos Então começar A quebrar Aquilo que precisa Ser quebrado Porque nós sabemos Que naquele lugar Vai ser então Construída Uma estrutura nova Depois constrói Essa estrutura Depois começa A vir o acabamento Depois vem a limpeza Então olha só A dificuldade Que é Para que a gente Possa passar por Esse processo De reforma Dentro de uma casa Dentro de um carro Reforma de um carro No caso De qualquer objeto Ou mesmo Uma reforma Dentro de nós Por isso ele é Muito difícil Então a gente Vai por etapas Se nós conseguimos Tirar Aquilo que é O mais brutal Do nosso comportamento Já começamos bem Depois a gente vai Diminuindo 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 Até chegar Naquele polimento Os espíritos Falam muito Sobre o buril O buril É aquela pedra De polimento E nós podemos Imaginar por exemplo Os orives Ou mesmo os artesãos De joias Que utilizam Esses buris Para poder fazer O polimento De pedras Preciosas Então primeiro É uma lixa Mais grossa Para tirar Aqueles cascalhos Aquela suja E grosseira Depois ele vai Diminuindo A espessura Como é que eu vou dizer Não é espessura É a Me fugiu A palavra Que dá Mas A aspereza Vamos dizer assim Daquele buril Daquela lixa Então ele vai Diminuindo Diminuindo Até quando chega No momento Que ele vai dar O polimento final Aí o diamante Fica impecavelmente Brilhante E perfeito Então só que Para chegar Nessa perfeição Lapidação Eu ia falar Sobre a lixa Eu me esqueci A expressão Que se usa Para falar Sobre a graduação Da lixa No polimento dela Mas enfim Então assim Nós somos diamantes brutos Que nós estamos ainda Numa condição De Desse processo De lapidação Mas se nós imaginarmos É aspereza mesmo Então é isso aí Então se nós imaginarmos Que Jesus é o diamante Puro Que brilha Com todos os seus quilates Granulação Obrigado Hermano Então é isso Então se nós pegarmos Jesus como referência Para o diamante Mais puro Nós somos aquela Pedra bruta Que acabou de ser Tirada da terra É aquela pedra Que tem ainda Barro infiltrado Nas suas Ranheiras Aquelas partes Quebradas Então a gente vai Fazendo esse polimento E se nós temos Consciência Que nós estamos Passando Por esse processo De transformação Nós seremos Muito mais dóceis Para essa transformação Por que dóceis? Porque a lei natural Inevitavelmente Nos leva a essa mudança Quanto maior A nossa resistência Maior será O arrastamento O destino Conduz aquele Que eu aceita E arrasta Aquele que eu nega Essa é a minha Frase de cabeceira Então se nós Nos tornamos dóceis Aceitando Essa transformação Que essas leis Naturalmente vão Proporcionar para nós Nós não seremos Arrastados Não seremos Atormentados Pela dor Dessa mudança E é o que acontece No mundo hoje Por que as pessoas Sofrem? Porque elas querem Adotar um modo De viver Que é contrário A lei de Deus Essa lei natural Essa lei divina Essa lei superior Então nós temos ali Fora da caridade Não há salvação As pessoas Se tornam egoístas O que que acontece? Elas sofrem por isso As pessoas Têm que cultivar Fraternidade Elas cultivam A inimizade Cultivam A concorrência O que que vai acontecer? Elas vão sofrer por isso A compreensão A paciência O desenvolvimento Do amor No seu sentido Mais amplo As pessoas vivem Ao contrário Elas são agressivas Elas são intolerantes Elas são impacientes O que que vai acontecer? Elas vão sofrer por isso As bem-aventuranças Que Jesus trouxe pra nós É um resumo De uma forma Bastante bem ilustrada Daquilo que significa Essas leis naturais Qualquer tipo de comportamento Que fuja Aquele modelo E não é porque Ele falou Não, você tem que ser assim Porque eu estou falando Não seja pra você ver O que acontece A própria vida Vai te mostrar O caminho que você se encontra Se você é uma pessoa egoísta Significa que você vai Naturalmente ficar sozinho Chega uma hora Em que você vai precisar E você não vai ter ninguém Quando você é intolerante Com alguém Alguém vai ser intolerante Com você Se você é agressivo Com alguém A agressividade volta Pra você Então nós percebemos Que essas leis morais Que se encontram É É A nossa frente Se apresentando Cada vez Com mais clareza Não são leis Que nós somos Obrigados a seguir Porque existe um decreto É uma consequência natural Que nos leva A essa percepção A Angelina colocou Em cima No mundo de hoje A preocupação ainda São os valores materiais Falta o ensino Dos valores morais O que é Nós lembramos sempre Angelina O que é natural Na nossa condição evolutiva Nós não nos tornamos Materialista Porque nós queremos Os nossos valores Ainda acham mais importante Pelo fato de um entendimento Maior a respeito Da Da nossa Da nossa Condição De espíritos imortais A condição espiritual Que nós vivemos Pelo fato de nós Não termos essa compreensão Já que ela é vendida Como uma forma de fé E não como uma realidade Então eu prefiro valorizar Eu opto em viver Dessa forma Conforme nós vamos Nos espiritualizando E essa espiritualização Vem exatamente Do fortalecimento Da solidificação Dessa fé Que inicialmente é alimentada Porque depois Ela se torna Convicção Aí então O nosso modo de viver Vai se transformando Exatamente O que a sociedade ensinou Por isso que eu falei O nosso mundo hoje Adotou um modelo de conduta Baseado exatamente nisso Quando nós começarmos A despertar Nós mudaremos também O nosso modo de viver A Cindy Zinha Colocou lá em cima Quando dizem Dizem que quando a gente quer A gente muda Na palestra A NET cita Até o livro dos espíritos Quando os espíritos Dizem a Kardec Que para nós Essa transformação Precisamos apenas De um insignificante esforço Não é bem essa expressão Na prática Isso é bem complicado Pois é Esse pequeno esforço A gente lembra sempre Que esse pequeno esforço Ele não se dá De um modo imediato Esse significante esforço Ele vem gradualmente Promovendo transformações É uma reação em cadeia Seria mais ou menos Como se fosse aquele Aquela Aquela linha de dominó Você precisa de um pequeno esforço Para poder empurrar A primeira peça O resto Vem como uma reação Em cadeia Só que esse primeiro passo Para nós É sempre difícil Lembra quando Gandhi Diz que para Não sei se foi Gandhi Se foi um pensamento oriental Que para toda Grande jornada Ela sempre começa Com o primeiro passo Então na verdade Quando fala desse insignificante esforço É para o começo Da transformação Não é para que tudo Se resolva miraculosamente É isso que nós temos que entender Com muito cuidado A teoria do caos Fala muito isso O bater das asas De uma borboleta Lá no Japão Provoca uma tempestade Aqui na América Porque eventos vão se desenrolando Quando você se volta Para essa transformação E será muito mais Se um pequeno esforço Começa a transformação Imagina se nós Dedicarmos um esforço maior A transformação Virá de uma forma Muito mais rápida Muito mais efetiva Também Luiz colocou A caridade É uma consequência De amarmos a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a nós mesmos O que acontece Também né Luiz Que Não entendemos ainda O significado desse amor Amamos a nós mesmos Então nós nos amamos Não nos amamos Se nós nos amássemos Nós não escolheríamos As situações Que são problemáticas Para nós A confusão Que nós arrumamos Nos nossos relacionamentos Afetivos Sociais Familiares Os dramas Que nós vivemos Por optar Por um modo de vida Que prejudica A nossa saúde Prejudica A nossa tranquilidade Como é que eu posso Amar o próximo Se eu não sou capaz De amar a mim mesmo E como é que eu posso Amar a Deus Sobre todas as coisas Se eu ainda tenho dúvidas Exatamente do que Deus Espera de mim A Dalva colocou também Realmente a realidade Para uns Pode ser Fantasia para outros E é por isso Dalva Que a gente tem que Começar a entender Exatamente Qual é essa realidade Hoje nós temos E a gente fala isso Que a doutrina Nos proporciona Esse conhecimento Como se fora da doutrina Não tivesse salvação Não é fora do espiritismo Não há salvação Mas Aquilo que nós aprendemos Com As instruções Que nós recebemos A oportunidade Que nós temos De debater Esses temas De refletir De aplicar isso É pra nós Uma escola Muito efetiva Então nós podemos dizer Assim que nós Temos muitas escolas No nosso mundo Hoje Dentro desse campo Espiritual Dentro desse campo Filosófico Nós estudamos Numa escola Que temos bons Professores Que temos uma Boa didática Temos o bom Material didático E aí dessa forma Então nós Vamos aprendendo Cada vez mais Só que pra outros A realidade Baseada na Fantasia Na ilusão Acaba sendo muito Mais interessante O desespero Muitas vezes Nos leva A acreditar Dessa forma O Bras colocou Nessas duas dimensões Vão se fundir Uma hora E mudar a realidade Do mundo Esse processo de fusão Já está acontecendo Não é Bras? A gente lembra Que na própria introdução Do Evangelho Segundo o Espiritismo A gente tem ali A passagem Do Espírito Verdade Que ele diz Chegou a hora Em que todas as coisas Serão restabelecidas No seu verdadeiro sentido Então começou A partir da comunicação Aberta Escancarada Dos Espíritos Todos nós agora Estamos sabendo Agora a pergunta é O que que exatamente Nós estamos querendo Que os Espíritos ofereçam? Satisfaçam a nossa necessidade? Alimentem o nosso capricho? Ou nos ajudem de fato A essa transformação? Não, eu não vejo a TCI ainda Como algo Que vai abrir essa comunicação Eu vejo que as pessoas Vão perceber isso Porque a transcomunicação Embora seja um recurso tecnológico Curioso Interessante Ela não vai fazer Com que as pessoas Se sensibilizem Nas próximas encarnações Que nós tivermos E essa vai ser Uma característica Desse mundo de regeneração Que vai chegar A mediunidade Já não vai ser A mediunidade ostensiva Ela não vai ser Assim uma Vamos dizer Uma exceção Ela vai começar A se tornar uma regra Porque você sentir A presença dos Espíritos Através de um recurso Tecnológico Você vai olhar E vai falar Nossa que curioso A televisão está falando Agora quando você é médium Você não apenas ouve O Espírito falando Mas você sente Os Espíritos falando E é essa sensação Que vai promover A transformação Porque se for apenas De uma comunicação Nós vamos valorizar O fenômeno Você viver Uma experiência Mediúnica Vai te promover Uma transformação Porque aí você vai sentir Se o Espírito Que está do seu lado É um amigo Ou se é Um perseguidor De acordo com aquilo Que você sentir Não apenas aquilo Com que ele falar Então nós vamos começar Futuramente A ter a mediunidade Como sendo Um sexto sentido De fato Porque nós temos Os nossos cinco sentidos Que são aqueles Dos nossos órgãos Da percepção Mas o sexto sentido Que é exatamente Essa sensibilidade Para perceber O mundo espiritual Vai ser algo Que vai ser natural Para todos nós Aí podemos imaginar Que nos próximos Livros de ciência Nós teremos ali O olfato O paladar A visão A audição O tato E a mediunidade Aí sim Nós vamos de fato Perceber que o mundo espiritual Está em contato conosco E isso vai fazer Com que nós Soframos Ou Intensifiquemos Essa nossa transformação Exato, exato Tudo vem naturalmente Por isso que eu falo Que nesse futuro De mundo de regeneração Nós começaremos Mas o interessante É que embora As pessoas Não sejam médiuns Ostensivas Não sejam médiuns Ostensivas De um modo geral A ideia A ideia da mediunidade Já começa a se difundir E nós vemos isso Quando se fala em espiritismo Todo mundo conhece Uns falam bem Outros falam mal Outros não falam nada Mas pelo menos aqui No mundo que nós vivemos Na Europa E tudo mais Quando você fala de médium Todo mundo já sabe Que é aquele que fala Com o mundo espiritual A mídia criando ficção De uma forma positiva De uma forma negativa Falando sobre mediunidade Isso pra nós E ainda Eu sou tijolo Então cada um Com a sua dificuldade Mas pra nós é bom Como eu falei pra vocês Eu me conformo Porque Kardec também não era Então a gente está ali Pau a pau O Negrão colocou A maioria é intuitivo Por exemplo A ostensividade Que a gente coloca A gente ainda tem Essa dificuldade Muito bem Vamos lá pessoal Leia o nosso texto Hoje aqui Porque é ele que vai falar Pra nós Sobre essa instrução Que a gente comentava Então nós tínhamos dito No início A respeito Da Filosofia de vida Que nós vamos adotar Cada um Quer uma filosofia Um que é uma filosofia cristã Outro que é uma filosofia oriental Outro que é uma filosofia materialista Cada um escolhendo O seu modo de viver Assim como nós temos Aqueles carros novos Modernos Em que você escolhe De que forma Que o motor vai trabalhar Se vai ser numa estrada Asfaltada Se vai ser numa estrada de terra Chamada off-road Se você vai ter isso Tração nas quatro rodas Então Nós vamos adaptando A nossa mente O nosso comportamento De acordo com as escolhas Que nós estamos fazendo Muitas vezes Essa escolha Ela provoca muito mais Pra nós Tormentos Do que tranquilidade Muito mais desequilíbrios Do que harmonia Então Pra nós Que objetivamos O mundo espiritual E queremos viver Essa paz Que é transmitida Pelos espíritos Instrutores Por Jesus Por essa lei natural Que nós compreendemos hoje Nós queremos viver em paz Todo mundo quer viver em paz Fizéssemos uma entrevista Pública Na rua Na internet Em qualquer lugar Você gostaria de viver em paz? Ah eu gostaria Mas o que é a paz pra você E como você acha Que pode alcançá-la? Vamos aqui então Pro nosso Texto que Emmanuel É bem instrutivo Nessa passagem Mantém-te em paz É provável É provável que os outros Te guerreiem gratuitamente Hostilizando-te A maneira de viver Entretanto Podes avançar em teu roteiro Sem guerrear a ninguém Para isso contudo Para que a tranquilidade Te banhe o pensamento É necessário que a compaixão E a bondade Te sigam Todos os passos Então nós já podemos sublinhar Aqui no nosso caderninho De Direção de casa Compaixão e bondade Sem isso Nada do que nós fizermos Terá um efeito positivo A nosso favor Assume contigo mesmo O compromisso de evitar A exasperação Junto da serenidade Poderás analisar Cada acontecimento E cada pessoa No lugar e na posição Que lhes dizem respeito Repara carinhosamente Os que te procuram o caminho Todos os que surgem Aflitos ou desesperados Coléricos ou Desabridos Trazem chagas Ou desilusões Prisioneiros da vaidade Ou da ignorância Não souberam tolerar A luz da verdade E clamam Irritadiços Unge-te De piedade E penetra-lhes Os recessos Do ser E identificarás Em todos eles Crianças espirituais Que se sentem Ultrajadas Ou contundidas Uns Acusam Outros choram Ajuda-os Enquanto podes Pacificando-lhes A alma Harmonizarás Ainda mais A tua A tua vida Aprendamos a compreender Cada mente Em seu problema Recorda-te De que a natureza Sempre divina Em seus fundamentos Respeita a lei Do equilíbrio E conserva-a Sem cessar Ainda mesmo Quando os homens Se mostram Desvairados Nos conflitos Abertos A terra É sempre firme E o sol Fulgura sempre Viver de qualquer modo É de todos Mas viver em paz Consigo mesmo É serviço de poucos Então aqui Essa mensagem Algumas passagens Relevantes Para a gente comentar Nesses momentos finais Do nosso estudo Primeiro que a gente coloca Compaixão e bondade Como nós dissemos há pouco Devem ser Dois instrumentos Aplicados Em qualquer tipo De atitude Que nós tomemos Assume contigo mesmo O compromisso De evitar as aspirações Então é aquele compromisso Que nós temos Respira fundo Sermos Compassivos Ou comparecidos Com as dificuldades alheias Sermos pacientes Sermos tolerantes É um compromisso Que nós temos Não é algo Que vai acontecer De uma hora para outra Muitas vezes Nós vemos Uma situação Na mídia Que é uma situação prática Dentro do contexto Político e econômico Que nós estamos vivendo hoje Nós vemos Uma determinada figura Que aparece Na televisão Envolvida Numa corrupção Envolvida Numa situação De incompetência Envolvida Num erro Num crime Qualquer coisa do gênero A nossa mente Começa a fervilhar Querendo mandar Aquela pessoa Para o inferno E aí então Nós não percebemos Que essa mesma energia Que nós estamos produzindo Elas não vão ficar Concentradas Apenas naquela pessoa Elas vão contaminar As nossas atitudes Em qualquer outro lugar Porque esse tipo de energia Ele não é seletivo Ele não vai apenas escolher Onde e quem Ele vai atingir Ele simplesmente explode No momento em que Nós nos desequilibramos Então quanto mais Desse tipo de energia Crítica Nós produzimos Nós seremos críticos Em qualquer situação Basta que alguém Apresente para nós Uma situação Que gere uma antipatia Porque se é alguém Da nossa simpatia A gente vê que a pessoa Não presta Mas a gente fala Você não presta Mas eu gosto de você E tal E se a gente deixar De gostar dela Então nós vamos jogar Toda a carga negativa Sobre aquela pessoa Não porque ela É assim Não é por causa dela É porque nós Nos tornamos assim E pelo fato De sermos assim Qualquer pessoa Que tem um comportamento Que vá contra Aquilo que nós optamos Ela vai sofrer A mesma coisa acontece Com relação A agressividade A vulgaridade A crítica Aos preconceitos Então esse compromisso Que nós estamos assumindo É um compromisso De mudança Do nosso modo De ver o mundo Não é o compromisso De aceitar o mundo Como ele é É o compromisso De nós analisarmos O mundo de modo diferente Porque aqui Olha só a instrução Que ele passa para nós Junto da serenidade Poderá analisar Cada acontecimento E cada pessoa No lugar e na posição Que eles dizem respeito Aí nós vemos então Um crime que aconteceu Apareceu uma televisão Um assaltante Que cometeu um crime Nós não desejamos O mal para aquele indivíduo Mas nós começamos A analisar As suas dificuldades O seu desequilíbrio As suas imperfeições O seu primitivismo E claro Ele terá que ser educado Não punido Ele terá que ser reeducado E isso nos permite o que? Entender que aquele espírito Necessita de auxílio Para poder se transformar Continua Repara carinhosamente Os que te procuram no caminho Todos os que surgem Aflitos ou desesperados Coléricos ou desabridos Trazem chagas Ou desilusões Ou seja Todos aqueles Que de alguma forma Se comportam De um modo desequilibrado Passam por situações Que nós não compreendemos Mas que certamente Geraram para eles Essas dores Que estão vivendo Eles não são assim Muitas vezes As situações Fizeram com que Eles se tornassem assim Prisioneiros da vaidade Ou da ignorância Não souberam tolerar A luz da verdade E clamam Irritadiços Onde-te de piedade E penetra-lhes Os recessos do ser Então O que Emmanuel quer dizer Com essa passagem Que se nós alimentamos Se nós temos Então cultivamos A piedade A compaixão Nós não vamos olhar As pessoas Pelo modo como elas se comportam Nós vamos conseguir Penetrar-lhes Esses recessos Ou seja Na sua intimidade mental Na sua intimidade psíquica Espiritual E começar a ver a pessoa E não simplesmente Julgar o seu comportamento Se ela faz alguma coisa Que pra nós É equivocado É errado Nós vamos analisar Do porquê De ela se comportar Dessa forma E aí então Emmanuel coloca E identificarás Em todos eles Crianças espirituais Que se sentem Ultrajadas Ou contundidas Então na verdade Aquela rebeldia É a manifestação De um espírito Ainda infantil Que foi agredido De alguma forma Mas pra nós Percebemos isso Porque era exatamente Aquilo que Jesus trazia pra nós Ele olhava As pessoas Tanto que tem Aquela passagem Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem Essa passagem É uma das mais expressivas Que mostra exatamente Ele percebendo Que as pessoas Se comportam Do modo como Elas aprenderam A se comportar E finalmente Ajuda-os O quanto podes Pacificando-lhes A alma Harmonizarás Ainda mais A tua vida Ou seja Se nós queremos Cultivar uma virtude Nós temos que fazer Com que ela se torne Uma rotina Pra nós É através do exercício Que ela vai fazer Que ela vai se manifestar Aprendamos É fundamental Essa frase Aprendamos a compreender Cada mente Em seu problema E isso então É o essencial E depois ele mostra A terra É sempre firme E o sol Fulgura sempre Ou seja As leis Que regem O nosso mundo Os planetas O planeta girando O sol aquecendo Os espíritos Indo e vindo Do mundo espiritual Isso é uma realidade Independente da rebeldia Daquilo que nós fizermos Isso vai ser pra nós Algo absolutamente natural Viver de qualquer modo É de todos Mas viver em paz Consigo mesmo É serviço de poucos Que nós então Sejamos esses poucos Que estão se esforçando Pra realizar esse trabalho É pra fecharmos aqui O negrão colocando No fundo das nossas mazelas Estão baseados no nosso orgulho E vaidade Sim, orgulho e vaidade Nada mais é do que A resposta Da nossa infantilidade espiritual ainda Porque nós achamos Que somos mais especiais E isso somente uma criança Acha de si mesmo Aquele que é mais maduro Que é mais vivido Vai olhar pra si mesmo E vai perceber que Ele é tão É tão humano Como qualquer outro E pode sofrer tanto Como qualquer outro Pode aprender tanto Como qualquer outro Como pode errar Como qualquer outro A Miri colocou Nos veremos em períodos A cuidar E não a criticar Como os espíritos Espíritos perusos Fazem conosco Pois é Essa é uma manifestação Bastante clara Dessa realidade Os espíritos Vêm Nos olham Nos auxiliam Nos auxiliam Pra Nos ajudar Nessa transformação E não fica criticando Porque você não presta Aquele que critica Vai ser criticado Porque ele faz parte Do mesmo nível Aquele que ajuda Se coloca Numa condição superior Mais elevada Vamos dizer assim E é isso que a gente tem que buscar Aquele auxílio Sincero da transformação Porque muitas vezes O auxílio da caridade Como nós lembramos Vem como elemento De autopromoção E então O Elcio colocou pra nós Pra fechar Por isso estamos nesse planeta ainda Pra sermos educados Intelectual e moralmente Estamos no plano certo Na hora certa Com as pessoas exatas Tudo no seu momento E pra fechar A Adalva colocou também Por isso Há os filhos de Deus E os filhos do diabo Cada um Como seu pai Dentro dessa crença Sem dúvida nenhuma Cada um faz Aquilo que aprendeu E a gente aprende Com o modelo Que pra nós É mais interessante Muito bem Fechando por aqui então O nosso Estudo de hoje Então essa mensagem Viver em paz Fala exatamente isso Que viver em paz É pra nós uma escolha Só que muito mais Do que escolher viver em paz Eu preciso saber Viver em paz E essa vivência Em paz Ela depende Daquilo que nós aprendemos Daquilo que nós soubermos Viver o mundo Muito bem Fechando por aqui então pessoal Eu vou passar